Policiais civis prenderam na noite de terça-feira, 17 de janeiro, no distrito da Matinha, dois integrantes da quadrilha especializada em assaltar bancos no interior da Bahia, incluindo uma agência na cidade de Castro Alves. Com os assaltantes, foram apreendidos bananas de dinamites utilizadas para explodir os caixas eletrônicos, um fuzil, centenas de munições de diversos calibres, um revólver e um brucutu. A polícia promete caçar os outros dez integrantes. Vamos conversar com o delegado titulado GACIF, de Ferreira Santana, o delegado Termeval Amoino. Delegado, na verdade, o que significa GACIF? GACIF é o Grupo Avançado de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras, recém-criado, demonstrando a preocupação do governo do Estado, da Secretaria de Segurança e da Cúpula da Polícia Civil, no sentido de reduzir drasticamente e coibir esses assaltos que iam ocorrer aqui em Ferreira e região. Delegado, como a Polícia Civil chegou a esses dois indivíduos? Logicamente, investigações, que é o papel primordial da Polícia Judiciária, em sintonia e apoio, informações da Polícia Federal, do GACIF e da Primeira Coordenadoria de Ferreira Santana, através do doutor Ricardo. Todos os dois já têm entrada em delegacia, não é isso? Tem condenações. O sertão, que é o pernambucano, já tinha sido preso e respondia a processos, condenação por assalto a banco de Ribeiro do Pombal, e o Robson por tráfico de drogas. O que vai acontecer com os dois agora? Foram autuados em flagrante e serão encaminhados ao presídio regional, à disposição da Justiça. Vou conversar com o coordenador da Polícia Civil de Ferreira Santana, o delegado Ricardo Breto. Delegado, como foi que a Polícia Civil chegou a esses dois indivíduos? A ver de investigações que foram feitas com a Coordenadoria de Ferreira Santana, o GACIF, que é o Grupo de Apoio ao Combate a Roubos às Instituições Financeiras, e a informação da Polícia Federal de Vitória da Conquista. Eles foram presos em qual local aqui em Ferreira Santana? Na zona rural, no local conhecido como Mantiba. E lá você se encontrou o quê? Lá encontramos toda essa munição, esses armamentos e essas emoções que estavam enterradas nesse sítio. Nesse caso, qual vai ser a prisão deles? Você é autuado em quê? Eles já foram presos em flagrante e agora estão à disposição da Justiça. Eles têm envolvimento com o assalto a banco que vem ocorrendo aqui na cidade nos últimos dias? Estamos já com essa investigação, mas, a princípio, tem participação no Rouba, o Banco de Castro Alves e Baixa Grande. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.